Música Vou no perigo de vida louca, tô de muletom e tuca Acabo mil plantão na boca e o rupo baile curti Destino é casinha, do salve na novinha Se trombar com os coxinha eu falo que sou MC maluco Pavelado bem trajado e o bolso com dinheiro Tô fumando águia com os parceiros Nós é atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado eu vou pegar o seu primeiro Te bloquei na cinta e jacaré no peito Eu tô levando a vida desse jeito Mas respeito nós é guito vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinha que eu sou suspeito E que se foda, bota aqui, bota a cara aqui Você não aguenta tudo que eu vivi Imagina o que eu vi Nós só vê o tipo de coisa que só sabe que é daqui Os menor que é se revoltado Contra o estado de pus que é passar na mídia Como se nós fosse errado e seu sistema é de safado Aperta pro meu lado E que se foda, sai do chão e solta os pra É fogar nos botar de miota Troca as rotas pra casinha do mar Na zona leste sempre é nós que tô Juntos no meio que tá Minha zona leste é meu que tá Se bora, se bora que é a pina grande E o riadãozinho da caixa O Nubia é o bebê da louca Tô de muletom e touca Acabo meu planto na boca Vou pro baile curtir Diz que na casinha, eu salve na novinha Se eu trombar com os coxinhas, eu falo que sou MC maluqueiro Favelado, bem trajado, bolso com dinheiro Tô fumando, ó, é com os parceiros Nós é atividade menor de comunidade Se tenta pegar meu lado, eu vou pegar o seu primeiro Tico ao que nasci, de jacaré no peito Eu tô levando a vida desse jeito, mais espírito Nós é gueto, vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinhas, eu sou suscrito E que se foda, bota aqui, bota a cara aqui Vocês não aguentam tudo que eu vivi Imagino que eu vi, nós só vê tipo de coisa Que só sabe que é daqui O menor cresce revocado Contra o estádio, depois quer passar na mídia Como se nós fosse errado E seu sistema é de safado Aperta pro meu lado E que se foda, sai do chão e solta os pra É fuga, nos bota aqui, miota Troca as rotas pras casinhas do mal Na zona leste sempre é nós que toca E o turno meio que tal É fuga, nos bota aqui, miota Troca as rotas pras casinhas do mal Na zona leste sempre é nós que toca E o turno meio que tal E o japonzinho da cachoeira Fica fina grana, fica fina grana A minha cachoeira pra todo o Brasil Chama no pizê A minha cachoeira pra todo o Brasil Chama no pizê